É, eu sempre quis fazer algumas perguntas pro Thiago, acho que não sou eu como o Brasil, como por exemplo, por que não camisa polo? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz todos os dias. Sério? Olha só que curioso, eu também tenho aqui algumas perguntas, embora não tenha sido um sonho meu e sim uma sugestão da produção. Então é uma coisa roteirizada que não, na verdade, a gente tá fingindo que é improvisada. Então eu vou fazer uma pergunta, você responde, tá. É... tamanho do seu, não. É, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é... Retribuir os meus pais da forma como eles cuidaram de todos os filhos. Com leite e... não, não pode esse horário. E o seu maior medo? Meu maior medo é não conseguir retribuir meus pais. E um defeito, não ter conseguido agora. Não ter até hoje conseguido retribuir. Tenho perguntas aqui também. Qual é... tu já mandou nudes? Não ter conseguido retribuir os meus pais por tudo que eu poderia. É, tem outra aqui. Uma frase que marcou sua vida. Incêndio. Fogo, fogo, corram. Sacanagem. Não, uma frase que marcou minha vida. É, eu acho que é se você quer fazer... Como é que é mesmo? A mãe de a próxima. A mãe de a próxima. Isso. Ah não, é... Respeitava os outros. Também incluído em algum dos versículos da sua leitura. É... O que mais... Ah não, se você fosse mulher, que homem você pegaria? É... Paulo Gustavo. Bacana. Talvez até sendo homem você tenha essa possibilidade. Você? É... Paulo Gustavo, sim. Você. Ah, se você quiser fazer uma pergunta... Se você quiser... Qual a melhor coisa que já aconteceu... Não, essa é horrorosa. Qual a maior mentira que já contou? Que tu tava fingindo estar no programa. Que horas são? Não, não posso falar. Eu ia falar uma parada. É... Mentira que eu já contei? Ah, não posso... Tudo... Pensei em cinco coisas que dão processo. Minha horrorosa mentira que eu já contei. Cara, adorei. Sacanagem. Que parte do corpo você... Do meu corpo você mudaria? Acho que o rosto. O rosto inteiro? Acho que... Não, não me pergunto. Se eu gostaria que tivesse outra pessoa aqui apresentando. Não, não é isso. Eu já entendi isso desde o começo. Não é isso. É que eu acho que o seu rosto... Eu esperava outra coisa. Eu esperava um outro tipo de rosto com esse corpo. Certo. Vamos lá. Isso é uma das coisas que eu tô tentando retribuir aos meus pais. Esse rosto. E qual... O que você mudaria em mim? É... Lembrando que na linha eu já vou mudar, se Deus quiser. Mudaria... Nadinha. Eu amo tu. Assim. Quem olha se eu mostrar um print aqui vai ver que não é verdade. É... O que você mais admira numa mulher? É... Capacidade de reproduzir aos pais dela. Capacidade de reprodução. É. É... Fertilidade. Ah, ótima característica. Então você que é mulher fértil, você que tá ovulando, manda a sua cartinha pra gente. Não vai chegar a tempo. Mas chega aqui. Mande seu nude. Tenta ter uma relação que envolva algo que penetre pra você poder engavidar do Tiago. Inclusive pode mandar suas características e altura pela hashtag, né? Às vezes é uma orelha, você conquista um cantor. No TVZ. É. Sim.